Hoje eu vou na sua casa Me espere no botão Coração desarmado O meu não de solidão Juro que me arrependi Fala você perdoar Quando é traição não Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querido voltar pro rio Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Esse não me dá comigo Por quê? Se você ama perdoa Olha aí É isso mesmo Lázaro Eu jogo sim vivo Muitas traidoras Sou passarinho que voa Vem cá Querido voltar pro rio Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vem se não me dá comigo Se você ama perdoa Passa o brulho Passa o brulho Vai